No capítulo 12, Saul é assombrado por um espírito mau. Por Saul estar andando errado e consultar uma feiticeira, Deus permitiu que um demônio o atormentasse. Em 1 Reis 22, 19 a 23, Mica vê Iavé assentado no trono procurando uma forma de lançar juízo sobre Acabe. Fato bem semelhante ao que aconteceu com Saul. Nesse texto, Deus permite que um demônio de mentira tome a boca dos profetas de Acabe. Às vezes, Deus permite que o mal triunfe por um pouco de tempo. E assim, Deus disse que aquele espírito prevaleceria. Então, vocês vão ler aí outros exemplos, ok? Que acontecem na Bíblia. Em que a Bíblia diz que um espírito mau dá parte do Senhor, ok? Então, na verdade, é um espírito mau que ele consegue autorização de Deus. Se você ler a história lá de 1 Reis 22, diz que o espírito se apresentou diante de Deus e falou que ele iria, tá bom? Para fazer Acabe ser punido. E Deus pergunta a ele, como você fará? E o espírito mau diz, olha, eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe. E esses profetas induzirão, então, Acabe à destruição. Então, quer dizer, não se trata de um anjo que Deus permitiu que possuísse a boca dos profetas mentindo, não. Era um espírito mau. Isso pode acontecer? Pode acontecer. A pessoa está vivendo de uma vida errada, então Deus permite. Na verdade, nós dizemos, qualquer pessoa que ela chega ao ponto de ser possuída por Satanás, é sempre, ou por demônios, né? É sempre uma permissão de Deus. O demônio não pode possuir, tá bom? Todas as pessoas do mundo, todas as pessoas que estão separadas de Deus, sem comunhão com Deus. Não, se não fosse assim, todos os mundanos seriam endemoniados, tá bom? Mas não, as pessoas para chegarem a ser endemoniados, estar possesso, alguma abertura essa pessoa deu para os demônios, tá ok? Saúl estava fazendo isso. Então, Deus permitiu, tá bom? Que acontecesse isso. E também os profetas de Acabe eram já falsos profetas, porque Acabe, ele dividiu Israel com profetas de Israel e profetas do Sidonio, profetas de Baal, de Azera, que Elias vai acabar por matar muitos deles. Então, os israelitas ficaram, infelizmente, convivendo com esses profetas, esses falsos profetas. Era para eles terem abandonado o rei e abandonado tudo, tá bom? Mas, infelizmente, eles conviviam. Como vai no tempo do rei Manassés, também, vocês podem ler depois, o rei Manassés também tinha muitos falsos sacerdotes com eles, porque sacrificavam a Moloque. Era para os sacerdotes israelitas, tá bom? Descendentes de Arão, eles terem feito o seguinte, olha, eu vou sair dessa terra, deixa só os falsos sacerdotes aí, tá bom? Mas eles não saíram, tanto que eles serão repreendidos por diversos profetas. Miqueias, tá bom? Vai ser um dos que vai repreender muito. Abacuque, tá bom? Amós, todos eles vão estar repreendendo esses sacerdotes pela maneira como eles estavam agindo. Na página 67, eu coloquei uma pergunta. Seria loucura de Saúl, porque Davi tocava a harpa e ele se acalmava. Então, alguns defendem que seria loucura e que a música é terapia para os loucos. O comentário diz, alguns defendem que Saúl estava louco e argumentam que a música é terapia para os loucos. Mas o texto mostra claramente que não era problema físico-mental. Na verdade, era um demônio com permissão divina. As pessoas que têm um problema físico-mental, pode ser, tá bom? Um problema natural, uma deficiência, mas pode também ser demônio. E, por favor, não caiam naquele erro que as pessoas, alguns dizem, né? Que os loucos não errarão o caminho do céu, tá bom? Isso, em nenhum momento, isso não está na Bíblia, tá bom? O que nós temos na Bíblia, em Isaías capítulo 35, falando do milênio, tá ok? É dito sobre o caminho de subir a Jerusalém para adorar a Deus, e é dito que aquele caminho, nem os loucos errarão, mas está falando do milênio, tá bom? Não está falando da vida eterna, ou então que os loucos não erram o caminho do céu, ou seja, todos estão salvos. Não, veja, Isaías 35, versículo 8, falando do milênio, um governo aqui na terra, e de todas as pessoas subirem a Jerusalém para adorar o Senhor. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus, os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. E as pessoas mudaram esse versículo dizendo que os loucos não erram o caminho do céu. Não está escrito isso na Bíblia, tá bom? Esse texto aqui, ele diz que os loucos não errarão o caminho de subir a Jerusalém para adorar ao Senhor. Amém.